Mãe, transforma-me com pobre a Tua Palavra E este dia breve em mim, se aches hoje Então, usa-me, Senhor Usa-me, ou usa-me, que brilha à noite como Pontes sobre as casas, como abrigo no deserto como Deixa-me acerto ao Teu Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me, usa-me, Senhor E me conhece Se planta o meu coração Se a forma me conforme a Tua Palavra E este dia breve em mim, se aches hoje Então, usa-me, Senhor Usa-me, ou usa-me, que brilha à noite como Pontes sobre as amas, como abrigo no deserto Veja que acerto ao Teu Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me, solta-me, que brilha à noite como Transforma-me, enche-me e usa-me Sombra-me, levanta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sombra-me, levanta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sombra-me, levanta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sombra-me, levanta-me, transforma-me, transforma-me, transforma-me. Sombra-me, levanta-me, levanta-me, transforma-me. Sombra-me, levanta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sombra-me, levanta-me, transforma-me, transforma-me, transforma-me. Sombra-me, levanta-me, transforma-me, transforma-me. Sombra-me, levanta-me, transforma-me. Sombra-me, levanta-me, transforma-me.